Pisa ligeiro A opressão, protegendo o nosso chão Resistindo ao genocídio e fazendo revolução Reafirmo o compromisso em marcharmos juntas outra vez Supremindo o extermínio, caprichoso em união Repudiando as queimadas, a violação É urgência, violência contra a terra, contra o povo Meu povo pede socorro Nosso dever é fortalecer, proliferar o conhecimento Do nosso velho ancestral É o lugar onde muitas formas de existência se multiplicam O respeito é primordial Mulheres rindas, mulheres negras, mulher de lutas e opiniões Mulheres brancas, mulher do campo, independentes, mulheres mães No final quem vence é o bem Mulheres índias, mulheres negras, mulher de lutas e opiniões Mulheres brancas, mulher do campo, independentes, mulheres mães No final quem vence é o bem Ninguém larga, ninguém solta A mão de ninguém A terra alimenta a nossa gente Cura de enfermidade É raiz da diversidade Vamos viver, vamos amar, vamos crescer Se tapar o sol com a peneira Não fechar os olhos Pra quem deu colo a vida inteira Dos filhos deste solo É tão gentil De punhos cerrados Mulheres do meu Brasil Mulheres rindas, mulheres negras, mulher de lutas e opiniões Mulheres brancas, mulher do campo, independentes, mulheres mães No final quem vence é o bem Ninguém larga, ninguém solta A mão de ninguém Mulheres índias, mulheres negras, mulher de lutas e opiniões Mulheres brancas, mulher do campo, independentes, mulheres mães No final quem vence é o bem No final quem vence é o bem Ninguém larga, ninguém solta A mão de ninguém Caroma de ninguém É Blick Não primeira vez Nem Exatamente Ninguém 171